Esta aqui é a Avenida Pérola, exatamente, é uma avenida. E basta um ventinho ou quando um carro passa que a poeira sobe, mas é poeirão mesmo. Até eu andando aqui, se eu bater o pé, olha só como é que fica. Muita poeira, o que leva além de um desconforto para as pessoas que moram aqui, doença para as crianças, idosos, para quem tem problema respiratório, algum tipo de alergia. A Cássia e os vizinhos não suportam mais. Esse bairro já existe há mais de 15 anos, é um bairro mais antigo que outros aqui nas proximidades, que já tem asfalto e até agora, Cássia, nada. Nada, até agora o asfalto não chegou não. O pessoal vem aí e fala que vai fazer alguma coisa e até hoje não saiu asfalto aqui para a gente não. E a gente paga imposto igual as outras pessoas. O que vocês recebem de resposta em um momento em que vocês estão desesperados, porque aqui com certeza quando chove também é buraco, é lama. É, vem bastante lama. Até hoje não tivemos resposta deles não. Você tem filho? Tem, tem uma criança de 8 anos e vive gripada por causa da poeira aqui. Inclusive nós estamos aqui com uma mãe também, com um bebezinho ainda menor, tem menos de 8 anos. Quantos anos ele tem? Tem 3. 3 aninhos, ou seja, quer brincar tem que brincar no poeirão? Sim, e eu sempre tenho que deixar brincar, mesmo que seja se sujando, né? Porque eu não vou deixar meus filhos lá enfiados dentro de casa, né? Sempre eu trago ditadizinho para brincar, mesmo que seja aqui, parecendo um porquinho, né? Brincando, fuçando na terra. Tenho dois filhos, o outro é de 5 anos, inclusive está deitado, doentinho, gripado. Esse aqui também está vivo e gripado. Eu também, meu marido e todo mundo. Eu estava observando antes, nós vamos mostrar para vocês, pedir para o André vir até aqui, para a gente subir aqui, até essa calçada. Isso aqui não é asfalto não, viu gente? Isso aqui é calçada. Vem aqui, André, fazendo favor. Cuidado aí para não cair, para a gente mostrar como é que fica o muro da casa e até a serpentina que está aqui em cima, de proteção, com a cerca elétrica. Olha a cor que fica, gente. E o muro bem alto. Agora você imagina, a poeira passa por cima e entra nas casas. Então não precisa vir até a rua para poder sair daqui sujo, até grosso, de tanta poeira. E é uma poeira leve, que qualquer vento leva ela para onde quiser. Nós sofremos muito com a poeira. É para dar poeira à poeira. Depois a chuva, a chuva. E assim vai. E agora patrolou aqui para nós, né? Soltou a poeira. Estão sofrendo demais da conta. A patrola veio fazer o quê? Uai, cortar a rua aqui para fazer poeira para nós. Só? Só, e não molhou nem nada. E ficamos na poeira. E se molhar também, logo já está seco. É, logo está seco. Quando a senhora mudou para cá, a senhora está aqui praticamente quando começou o bairro, o que tinha aqui e qual era a promessa? Asfalto para nós. Não tinha nada. O que vocês têm hoje? Uai, não temos nada. Pode ficar praticamente nada aqui no setor. Vamos mostrar então a imagem mais uma vez da Avenida Pérola. Olha que não é bonito, mas a imagem não é tão bonita assim, né?